Olá, eu sou Alex Stuller Palharini, eu sou o diretor superintendente da FENAPRO. Eu estou aqui para fazer um convite especial para você que toca uma agência aí em Goiânia. No dia 3 de outubro, no Mercure, no Hotel Mercure, nós vamos realizar o Toolbox. É um roadshow que a FENAPRO organiza em parceria com o Sinapro Goiás, aí em Goiânia, apenas no dia 3 de outubro, vai ser uma oportunidade para você conhecer ferramentas que nós consideramos essenciais para o desenvolvimento da sua agência de propaganda. É uma tarde só, começa às duas e meia da tarde, com duas palestras, uma da Get Images e outra da Cantaripop Media, e depois tem reuniões com esses provedores que nós estamos levando para Goiânia para você conhecer essas ferramentas, que nós consideramos muito importantes para o desenvolvimento do negócio da agência de propaganda. E depois, ainda o programa não acabou, nós temos ainda lá no shopping encerrado, numa sala de cinema do Sinépolis, você vai poder participar do Cannes Lines Roadshow, vai ser uma amostra dos principais cases de Cannes e também de tendências e de insights que nós recolhemos lá do festival desse ano. É uma amostra muito inspiradora, que vai acontecer numa sala de cinema. Então, inscreva-se lá, você deve ter recebido um e-mail te convidando para participar desse evento, basta clicar lá no lugar de inscrições, preencher os dados, você pode levar até três profissionais da sua agência para participar do evento, a gente recomenda que sejam profissionais de mídia, de operações, e para o Cannes Lines são dez convites que você pode estender para outros funcionários da sua agência ou até mesmo para clientes, tá bom? Então, a gente se vê lá no dia 3 de outubro, aí em Goiânia, não perca, inscreva-se agora. Um abraço!